Fala aí, primos e primas! Hoje temos um vídeo mega importante porque as regras de fundo imobiliário mudaram. Está sabendo já, Kaique? Não, estou sabendo. Então, você ficará sabendo no vídeo de hoje e não só ficará sabendo, como entenderá o porquê que isso daqui tende a ser muito, muito, muito positivo para a maioria de vocês. Então, vamos para o vídeo. Antes de mais lado, temos um recado importante. Qual que é, Kaique? Não esqueça de se inscrever nesse canal. Não, o recado importante é que estamos com o notebook da Samsung, muito maneiro. Meu Deus, eu tinha esquecido dessa maravilha que está na sua frente. Dá até para entrar no... Aliás, você já viu o Home Broker novo que está em beta? Está em beta. Já viu o Home Broker novo? Talvez você não tenha acesso aqui, está em uma fase de testes. Eu quero mostrar para vocês porque, de fato, está muito legal. Daqui nós vamos mostrar um tour, mas olha que maneiro isso aqui. Cara, é um Home Broker infinito, assim, você vai rodando para baixo. Só uma coisa, olha que interessante. Se eu entrar aqui em Ibovespa... Vem cá, Kaique, cheguei, cheguei. Olha que maneiro, eu vou pôr mensal. Olha que legal. A gente tem o histórico do Ibovespa desde 1991. Dá para fazer um monte de coisa legal, né? Com o imobilião agora vai ficar... Dá até para virar trader agora, Kaique. Não, estou fora. Brincadeira da parte, vamos lá. Então, o recado é, daqui a pouco eu vou usar aqui essa ferramenta beta da Rico para mostrar algumas coisas interessantes para você dentro do mundo de fundo imobiliário, mas o que eu tenho para te pedir é uma coisa muito singela, muito simples. Creio que no curtir aqui do canal, isso é mega importante. Não deixa de se inscrever também para você receber aviso de todos os vídeos que a gente produz, tá? Eu vou poder editar esse computador novo? Não, esse computador é para eu trabalhar e jogar LOL, Kaique. Ah, jogar LOL? Ele aguenta rodar LOL? Roda um LOLzinho. Estou vendo aqui que tem uma GeForce GTX nesse computador e é SSD, então ele liga rapidinho. Tá ligado? Quando você liga ele faz assim, rapidão? Vamos ao conteúdo do vídeo. É o seguinte, mudaram as regras de fundo imobiliário, então agora vai ser permitido que se alugue cotas de fundo imobiliário. Essa é uma dinâmica que já existe em ações, né? Então, quando você compra ações, você vira sócio de um negócio, então você quer que o preço suba, você quer que essas empresas cresçam, que elas distribuam dividendos, que você pegue esse dinheiro, reinvista nas próprias ações, que elas cresçam nos próprios projetos. Só que no mercado de ações, você pode também apostar ao contrário, apostar que as ações vão cair. E aqui, você faz o aluguel de ações, a gente tem um vídeo, inclusive, que explica tudo sobre isso que eu vou deixar aqui para você. Então, você pode apostar que os preços vão diminuir. Essa é uma operação comum, tradicional, uma operação especulativa em que você pode vender uma ação a R$10,00 e comprar ela a R$5,00, que é uma dinâmica que depois eu falo sobre isso. Só que agora, isso aqui vai acontecer com fundos imobiliários. Antes, você não podia fazer, você comprava a cota de fundo imobiliário, você sentava nessas cotas e você recebia os aluguéis, os rendimentos mensais. Agora, vai poder se especular contra o preço. E como que isso aqui vai te impactar? Antes, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Eu vou abrir aqui o meu extrato da Rico para mostrar uma coisa para vocês. Taxas BTC, papel BID. Então, no dia 3 do 11, eu ganhei R$3,00 aqui. Ganhei R$6,87 de Sínquia. Ganhei R$0,01 de Valide. R$0,01? É quase decanagem, né, Kaique? Eu ganhei aqui de Arezzo R$133,00. No dia 4 do 11, eu ganhei R$1,00 R$167,00 de novo de Arezzo. Então, tem uma receita razoável que costuma entrar e acaba se tornando um montante grande, no final das contas. Então, eu fiz um levantamento para ver quanto que eu ganhei de aluguel de ações. E por que eu estou falando disso? Porque agora vai dar para alugar fundos imobiliários também, tá? Uma coisa que vale só a gente ter em mente, talvez até como uma sugestão para a Bolsa repensar, é que liberaram a possibilidade de entrar vendido em fundo imobiliário. Só que não dá para você... Isso aqui é uma alavancagem, né? Mas você não tem uma alavancagem na compra em fundo imobiliário. Então, em ações você pode alavancar suas compras, você faz um termo, uma operação de termo. Então, você tem uma força compradora para competir com a força vendedora, se for o caso. Em fundos imobiliários, não tem. Então, será que não faz sentido pensar em alguma forma de permitir que isso aconteça também para que você possa fazer esse tipo de operação? Só jogo a ideia aí para vocês. Então, nesse ano, eu ganhei em janeiro R$287,00, em fevereiro R$810,00, em abril R$14.000, que foi quando estourou ali, as ações caíram para caramba. E eu continuo ganhando um dinheirinho interessante. Então, esse ano, eu já ganhei quase R$22.000 de aluguel de ações. E é uma coisa que eu ganhei sem eu abrir mão das minhas posições. E, além disso, eu ganhei dividendos, eu ganhei a valorização dos papéis. E agora, você vai poder fazer isso também com fundos imobiliários. Você vai ganhar aluguel de aluguel e de ações. Você vai ganhar aluguel, porque você tem a ação do fundo imobiliário, e vai ganhar aluguel ou aluguel do ação. Olha, é a origem, cara. Eu vou ganhar aluguel de um papel que está alugado me pagando aluguel. Caraca, isso é muito louco, é verdade. Cara, olha só, qual a sua opinião sobre isso? Você acha que essa notícia é boa? É uma notícia boa para investidor? Especialmente aqueles que gostam de fundo imobiliário, ou você acha que isso aqui é ruim? Ele tem uma vertente também de investidores que acham que é ruim. Gerar especulação, crise aqui já contribuiu com crises no passado, crise do subprime de 2008, que tem a ver com especulação, com esse monte de alavancagem que acontece. Tem gente achando que isso daqui vai gerar uma pressão negativa nos preços, é que vai ser ruim para todo mundo. O que você acha? Comenta aqui se você acha isso bom ou ruim. Então, tem três impactos que vão acontecer daqui para frente com as suas cotas de fundo imobiliário. Eu vou te dizer o porquê eu acho que isso daqui é bom. Primeiro, vai existir espaço para que exista uma pressão vendedora nos papéis. Ah, mas Thiago, eu quero que o preço suba. Tudo bem, no longo prazo eu quero que o preço suba. Só que veja, eu sou uma pessoa nova, eu tenho 30 anos de idade, todos os meses eu invisto alguma coisinha, vocês acompanham o Rumo ao Bilhão, e o que eu quero é comprar barato. Quando tem uma pressão vendedora, isso daqui faz com que os preços sejam melhor especificados. Então, eles tendem muitas vezes a cair. E quando eles caem, eu posso comprar mais barato. Então, pensa comigo. Quando eu tenho fundos imobiliários, eu utilizo eles muito como renda. Então, eu pego esse dinheiro mensal que entra e eu reinvisto. Só que se eles caírem ou subirem, o preço que eu recebo no rendimento mensal do fundo imobiliário não vai mudar. Porque no final das contas, o fundo imobiliário é um veículo que te permite comprar lá uma torre, um galpão logístico, alguma coisa, que recebe aluguel de uma empresa. Isso não vai mudar e eu continuo recebendo. Só que se o preço cai, eu posso comprar mais barato. Então, os preços vão oscilar mais e para mim isso é bom. Por quê? Porque eu estou olhando para o longo prazo e quanto mais oportunidades eu tiver de comprar mais barato, melhor. Então, esse é o primeiro impacto que eu imagino como investidor de fundo imobiliário. Segundo impacto, eu posso alugar as minhas cotas de fundo imobiliário daqui para frente. Isso daqui tende a me dar um incremento de receita. Então, se eu for puxar aqui o quanto eu tenho de fundo imobiliário... Olha que interessante, eu tenho custódia. A LZR11, eu tenho 20 mil e 10 unidades. Eu tenho R$2.500.000 em LZR. Em BCFF, eu tenho R$1.286.000. Olha, dá para filtrar, Caíque. As minhas três maiores posições são fundos imobiliários. Eu tenho aqui R$2.500.000 em LZR. Eu tenho R$1.200.000 em BCFF, R$1.200.000 em HGLG. Eu posso deixar isso tudo disponível para alugar. Então, eu tendo a ter uma receita maior agora, além dos rendimentos que eu já recebo. Então, para mim isso é bom como investidor. Eu vou receber um valor a mais todos os meses. Terceiro ponto, isso aqui vai aumentar a liquidez dos fundos imobiliários. Porque pensa comigo, tem gente comprando, só que às vezes as pessoas não compram muito porque não tem muita gente vendendo, não tem tanta liquidez. Então, o pessoal fala mal de trader. O problema não é o trader, o problema não é o day trader. O problema é o day trader ganancioso ou ignorante, não sabendo o que faz. O trader gera liquidez para os negócios. Então, isso aqui é bom, é bom ter liquidez. Então, com mais liquidez eu consigo comprar tendo menores instruções no preço. Porque se eu for entrar para operar, sei lá, vamos experimentar. Acompanhamento aqui, livro de ofertas. Vamos fazer um teste aqui. Por exemplo, vamos colocar, sei lá, ALZR11. Então, se eu for colocar aqui, eu tenho na ponta vendedora, veja que eu tenho a R$128,00, eu tenho poucas vendas. Isso aqui vai dar umas 250 unidades. Ou seja, eu tenho R$32.000,00 na ponta vendedora a R$128,00. Então, se eu quiser comprar mais do que isso, eu vou acabar mexendo o preço. Quando a gente tiver esse movimento acontecendo, eu tendo a ter mais liquidez. Então, vou ter menos distorção. Vai ser melhor para mim, como investidor. Agora, eu fiz uma simulação para vocês, para a gente imaginar o que pode ser um impacto no seu bolso de fato. Então, o que eu fiz aqui? Imagina que você vai investir R$25.000,00 no fundo imobiliário. E todo mês, você vai investir R$500,00. Aí, eu levei em consideração três cenários. Um cenário em que você consegue gerar a mais por ano 1% sobre o seu patrimônio e fundo imobiliário com aluguel. Um cenário com 2% e um cenário com 3%. Então, imagina que em um ano você teria, sem o aluguel dos seus fundos imobiliários, você teria aqui R$33.216,00 em um ano. Se eu for jogar lá para frente, em 30 anos, por exemplo, você teria R$955.841,00, tá bom? Só que se você recebesse esse 1% de aluguel a mais por ano, que daria 0,08% ao mês, você teria R$1.201.439,00 no final do período. E se fosse 3%, por exemplo, você teria R$1.915.000,00. Então, essa diferença pode parecer pequena hoje, mas lá na frente vai dar um impacto estrondoso. Eu acho que não é factível trabalhar com a hipótese de 3%, 2%. 1% já seria algo incrível de acontecer, mas talvez algo entre 0% e 1% seria mais factível. Mas eu vejo com bons olhos essa mudança. Outros impactos é que isso aqui é bom para a Bolsa, porque provavelmente vão negociar mais fundos imobiliários. Existem emolumentos, existem algumas outras taxas também. Uma parte dessas taxas vão para a Bolsa. Então, isso daqui gera mais resultado para a Bolsa. Para quem gosta de operar, é mais um tipo de papel que você pode negociar. Só acho que tem que tomar cuidado os especuladores que não sabem o que estão fazendo. Os que sabem o que estão fazendo vão aproveitar aqui. e os que não sabem vão perder dinheiro como sempre. Aliás, esse daqui é o computador que eu vou usar daqui para frente nos meus vídeos. Finalmente, estava esperando uma marca parceira que confiasse no nosso trabalho, queria agradecer demais a Samsung. Na verdade, estou fazendo um super revamp aqui testando Samsung em tudo. É fone, relógio, celular, tudo. Esse é o computador também que eu vou testar LOLzinho hoje, Kaique. Quem quiser me carregar e ir até o Diamante, é só me mandar um inbox. Fica a dica aí. Aliás, tem link na descrição, se quiser saber mais. Link na descrição, se você quiser saber sobre as configurações, o que tem, como que essa máquina é farruda, é só entrar na descrição. Aliás, eu sou um cara que... Eu sou do mundo nerd, mundo geek e tal, mas eu não entendo tudo sobre as especificações da máquina. Então, como se eu cair, que o nosso time técnico me ajudaram a montar a máquina que me atendesse, que desse para eu jogar, que desse para eu trabalhar bem. Porque, cara, tem três coisas na vida que eu odeio. Eu odeio burocracia, eu odeio injustiça e odeio internet lenta ou jogo travando. Eu fico bem bravo assim. E esse daqui não vai acontecer, eu te espero. Então, quem quiser entender mais, tem o link na bio aqui. E um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!